Fala, moço! Meus capês, sabe que... Nós vamos agarrar mais um vídeo aqui pra como ter nosso objetivo, né? Vamos lá! Eita! Hoje eu fiz a lata! Não sei por quê! Vem aqui, fiz a lata! Vem aqui, fiz a lata! Já disse que o pai peguei o sol, tá? A gente não vai aqui um pouco pra sombra? Vem aqui! Vem pra cá, velho! Eu não quero! Tá no sol! É mesmo! Vamos lá pra baixo da mesa! Oxi! Não! Não! Nem faz! Esse é o... Oxi! Não! Não, bichinho! Ele é um pichinho! Ele é um picharata! Bem novo! Sua... Sua idade dela é bem nova! Ali ele tá, gente! Senta! 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 Finge de morro! Nossa! Ei! Ei, galera! Eu tava vendo um filme lá Que ela, assim... Meu cara tava comandando os cachorros, né? Aí o cara falou! Aí o cara falou pro cachorro! Finge de morro! O cachorro! Oxi! Pau! Aí caiu no chão! Engraçado demais! Next! Next! Olha o bumbum de creitinho! Mas que bubum! Ei, dá pra ver a nossa cara? Saiu no canoado dele! Hum? Dá pra ver a nossa voz? Eu sei! Ah, você quer apanhar, né? Você quer apanhar? Oi! Bom! Galera! Deixa eu ligar a televisão! Galera! Galera! Presta atenção nesse momento! Calma, calma, calma! Agora não, agora não! Calma, calma! Agora não! Não desgrama! Opa!